Fala pessoal, Fabiano Lima com mais um vídeo aqui para o nosso canal, dando sequência na nossa série sobre Forex e vamos continuar aí com o vídeo sobre a mesa da ProForex Funds que eu apresentei no vídeo anterior. Como eu falei no vídeo anterior, neste vídeo eu estarei passando na primeira fase utilizando o HFT. Eu gravei todas as operações do meu robô de HFT e eu vou deixar agora rodar as operações em tempo real, não vou acelerar o vídeo, caso você queira, você pode acelerar o vídeo aí no seu YouTube e no final eu mostro como ficou o resultado na página da ProForex Funds. Você pode estar se perguntando sobre o prazo. Realmente nós temos um prazo mínimo de 10 dias para operar e eu passei hoje no terceiro, hoje é o terceiro dia do meu teste, porque eu operei no final de semana para contar os dias e o que eu vou fazer até completar os 10 dias é abrir operações com 0.01, uma operação por dia até completar o prazo aí de 10 dias da primeira fase e então eu vou para a segunda fase. Então acompanhe aí no vídeo as operações que o meu HFT fez, é só avisando que esse robô eu não estou vendendo, eu desenvolvi ele para uso próprio e você pode conferir aí o resultado dessa primeira fase. e no final vocês vão ver a atualização na página da ProForex Funds. Vocês vão observar no decorrer do vídeo que o robô vai ajudar. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E esse é todo o nosso histórico. Tchau, tchau. Tchau, tchau.